Vou te dar um exemplo de diversificação correta. Como que eu faço para lucrar mesmo com as ações em queda de janeiro a março? Como que eu faço para lucrar, para continuar lucrando com as ações em alta de março até hoje? Como que eu faço para lucrar durante todo esse período? Tanto todo o período, quanto isoladamente em um período e outro. Quando eu diversifico. Se eu não diversifico, eu não tenho como estar sempre em alta. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Por eu não saber o que vai acontecer no futuro e as coisas poderem mudar em piscar de olhos, em estalar de dedos. Eu tenho que estar exposto aos investimentos. De forma que se as ações caírem, de onde vai vir meu lucro? Eu tenho que estar investindo naquilo que vai estar subindo. Se as ações subirem, eu também tenho que estar investindo em ações. Então não é porque as ações estão caindo que eu tenho que vender ações. Muito menos só porque as ações estão caindo que eu tenho que comprar muito mais ações. A direção dos investimentos não vai te dizer o que tu tem que fazer. Tu precisa ter uma estratégia por trás. Como que tu consegue lucrar independentemente da direção da bolsa? Quando a bolsa cai, quando a bolsa sobe. Quando tu te expõe aos investimentos de forma diversificada durante todo o período de tempo. É isso que as pessoas não entendem. É isso aqui que as pessoas não entendem. Talvez aqui esteja tua atrasa. Por quê? Tu tem que estar diversificado em todos os períodos. Em todos os momentos. Independente do que estiver acontecendo com as ações. Tu tem que estar diversificado. Porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Semana que vem. Mês que vem. Nem tu, nem eu, nem ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então tu tem que estar permanentemente. Ao invés de tu querer saber. Poxa, a bolsa vai subir? A bolsa vai cair? Qual é a tendência agora? Esquece a tendência. Tu precisa estar diversificado em todos os períodos de tempo. Se tu quiser, tu está sempre em alma. Tchau.